Oi, gente! Estamos em Nova! Com mais de dois inscritos agora! Ei! Está tudo bem? Não! Tudo bem? Aproveita, se inscreve, deixa like! Vamos lá! Marcha! Eu tenho que ir lá em cima! Agora nós vamos saber todos os fãs que acontecem nessa aula! Caralho! Volta para o chatante! Aproveita! Até aqui, tudo bem! Deixa eu fazer assim! Eu vou e eu volto! Eu vou e eu volto! Me ouve! Me ouve! Se liga! Traz em marcha! Traz em marcha! Ei! Aperta que chega a marcha! E o filho! Não diga esses pedo aqui, gente! Agora eu venho com vocês! Agora eu estou vendo tudo! Corta! Corta! Arrasta! Passinho! Passinho, vá! Uhul! Pegadinha, hein! A perna que arrasta é a perna que pega! Vá! Dois! Vá! 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 Quatro! Vá! Vá! Dois! Vá! Vá! Dois! Vai e passa Está acertando E passa 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 Vamos lá. Posso? Cinco. Alguém errei, foi? Vai fazer assim, ó. Começa. Fazendo o que? Mãe para trás. Marcha. Mãe para trás. Marcha. Melhor, volta. Mãe para trás. Senhora. Tenho certo. Mãe para trás. Mãe para trás. Vamos dar um chance. Pode. É chance. Embaixo e cima. Embaixo e cima. Mãe para trás. Menino. Muito mais perto. Pode. 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 Pod. Pode. 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 adasadasadasadasadasadasasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadasadas Chassé. Chassé. Vamos, 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 chassé. Segura. Segura. Pau. Deu certo Deu certo Marcha Acabou Vamos fazer o ensaio Vamos fazer o ensaio Vamos lá Baixa o seu Vai soltar Vamos lá Tchau Manteca Vai bem longe desse Mas quando caminhar na partida, você pega Beleza? É errado Mais uma Epa, aqui atrás Segura Segura Guarda esse primeiro Guarda esse primeiro Básico Dois Eleva Três básicos E um eleva Três básicos Vem cima, eleva Até aqui Nos assustou o senhor Senhora E o reino Passa, Lívia Primeira 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 Básico Eleva Marcha, básico e eleva Agora mais Um básico Eleva 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 Vou só mudar a ordem Entendeu? Eleva Já sobe Marcha E eleva Sobe Marcha Eleva Tá ficando Tá ficando crazy Mas assim E é que a festa de mim Marcha Ela é Tito assim Marcha Senhoras e senhores! Só para ver se você está obrigada! Ah, já pode, né? Vamos lá! Vai subir no estéreo! Massa para o outro lado do estéreo e o joelho volta! Vem lá! 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 Se eu me acertar, eu vou... Vou fazer um chassê e mais para trás. Chassê, mais para trás. Chassê, mais para trás. Sem braços. Sem braços. Braços. Uhul! Senhor! Final de sinal! Uma! Uhul! É muito braço também. Pode mais, ó. Boa! Abração! Boa! Que lindo! Pode passar. Boa! Boa! Senhora! Paola! Boa! Tira a régua para você. Boa! Tocamos perto, hein, gente? Segura a marcha. Esquerda. É a mesma coisa. Vai para trás. Fala com os nossos dedos Bora É Vai Só vocês Só vocês Vão Veja a malta pedindo pra vir com vocês Bora Vai Mais uma chave Mais uma chave Uhul Show de palma Salutei Segui Para isso Segui Prepara Vem quatro Vem três Vem dois Vai na tela Ah Tá passivo Vai Não sentindo nada Dois fortes Vai mais uma Uhul Vai 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 Dois fortes Vai Deixo Vou até mais uma A Tchou Cheio O cabelo ali, marcha, marcha, leva o primeiro, leva o primeiro, o primeiro, o segundo, o segundo, o primeiro só vai funcionar se ele derrava o segundo, o primeiro. O primeiro, o segundo, 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 o Primeiro Primeiro Lembra de tirar? Vai lá na segunda Vai lá na segunda Vai se leve lá na segunda Vai lá na segunda Lá na primeira Lá Vai lá na segunda Mas vai lá na segunda Onde ainda são A primeira Não, vamos em bola Onde está? Onde está? Onde está? Primeiro Vamos lá. Agora é só você, tá? Tá bom. Marcha esquerda, direita de vocês. Pode? Vai. Segundo. 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 Primeiro. Segundo. Que tal a gente vai dar? Vamos! Ai! Paula! Só falta esportar a gente vai acertar esse banco Eu vou com vocês uma vez E vocês vão procurar um stop Vai! Ei! Vamos, senhor! Senhor! Aleluia! Eleva! 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 Só mais uma! Vai! Volta até formando o chateiro do peito. Volta até formando o chateiro do peito. Volta até formando o chateiro. Segundo! É o Zerinho. Não, é o Zerinho. É o Zerinho. É a música que a gente ama. Vamos aproveitar para ensalhar. Vai! Aproveita para a minha água aí, vocês. Contra o tempo. Mando. Chassé. Baixo. Baixo. Vai, 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 vai. Quem já pegou, se joga. Quem não pegou, se joga e pega. Se joga e pega. Vai. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá tchá. Só mais uma. Vamos lá, esclamos lá. Tchá, tchá. Palma Guarda o primeiro Guarda o segundo Que boa sorte Prepara Lata o ombro Baixa o segundo Olha o homem É a música gente Elas não sabem inglês É inglês gente Você não sabe inglês Eu posso fazer A música disse Posso? Posso? Bora Vamos fazer as gestas todas Bora Até agora que ela Ai Eu até vou respirar Vamos fazer as gestas Vamos fazer as gestas Já Ah, nada Olha o homem Por isso Vamos fazer as gestas Sendo Ver Viu? 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 Isso é! Já! Vai! Aproveita! Você viu? Certo! Você viu isso? Não se calme o que você me faz. Estou no futuro! Estou no futuro. Estou no futuro! 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 Você está fazendo um trocinho, troca. E o gol e o bala do primeiro. E o gol e o bala do primeiro. Arrasta e troca. Bora. Vai, volta para a mesa. Vai, volta para a mesa. Todos os dias, os dias de fiesta. Se tiver, não vai mudar. Vai ser a outra. Vai ser a outra. Vai ser a outra. Agora é outra. Vai, volta para a mesa. 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 O difícil que você encontra é começar no chão. Vai. Vamos ouvir. Baul. Se eu sair daqui. Eu vou aqui. Dá para vir. Se acertar sem vir, eu vou. Que é melhor que o meu. É fácil, não é? Bora! Vamos a mudar isso Todos os dias Diga-me a fiesta Vamos a mudar isso Todos os dias Diga-me a fiesta Vamos a mudar isso Vamos a mudar isso Vamos a mudar isso Vamos a mudar isso Fala-fala Vamos a mudar isso Vamos a mudar isso Fala-fala Vamos a mudar isso Vamos a mudar isso vamos lá tomar ó, leva assim ó leva assim ó, pisa, joelho e volta a mesma aqui para o joelho também volta ó joelho e volta joelho e volta mas não começa a fazer não, tá certo joelho aí paulo paulo vamos levantar vamos levantar pode? e o joelho e o joelho sabe Tiago? vai acertar ele pode arrasta e o joelho aqui power é assim é isso mais uma mais uma agora é uma aqui Fica na cabeça. Fica na cabeça. Fica na cabeça. Fica na cabeça. Alguém é bom. Não sei quem foi. Vamos de novo. Direto. Fica na cabeça. Estou bem. Fica na cabeça. Dois, Bernt. Ficou na cabeça. Ficou na cabeça. Ficou na cabeça. O que foi? Ficou na cabeça de novo. Ficou na cabeça. Ficou na cabeça. e aí e aí e aí e aí e aí We're hiding now, swimming on the water, what's going on? We're hiding. We're hiding. We're hiding. We're hiding. Nice day! You're hiding. What's going on? What's going on? We're hiding. . 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 Eu vou ler e vou ler. Vai, sua. Uma ponta, olha. Vai na outra. Uma ponta. Palma. Alguém errei? Vai, vai. Palma. Gente, se você estiver de casa, precisa entender. Às vezes eu levo para ver se você não está vendo. Palma. Mais uma. Calma, calma. Pisa, pisa. 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 Palma. Palma. O que você acha? Agora. Pisa. Mais feio. Um ensaio. Mas necessário OK. Vou dar mais uma chance Vai mais uma chance, vai Apera, pisa, vai, joelho Jovelo, toque no joelho Jovelo Comece, vai Valendo agora Pisa, joelho, pisa Aí, a bola vai igual ainda Mas a gente tá acertando de novo Vai É a última, eu juro Eu vim Mesma perna Pisa, joelho Pisa 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 Jovelo Pisa Pela E aí? Boa palma Pela Vamos 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 fazer mensagem Não E na casa E aí? E aí? Vamos fazer mensagem Vamos fazer mensagem Bora, vai Valeu Primeiro Vamos fazer mensagem Vamos fazer mensagem Vamos fazer mensagem Terceiro Pela 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 Preparo Preparo Vai Pela 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 Mata Viva, marcha. Vocês. Três, dois, três. E aí, deixa eu pegar. Um, um, dois, dois, três, três. Dois. Vamos, irmão. Um, dois, dois, três. Tchau. Ai, que bom. Seria o que ela tá me sentindo, mas dessa coisa é muito legal. Dê o triplo. Comecei o barco. O triplo são três. Tchau. 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 Então dá Vai, vai É isso Acho que é o outro Tá longe Bora, bora Foi Vem pra cá Bora, bora Acerta, vai, vai Acerta, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai 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 Vai, vai 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 Vamos! Vai virar! Um, vai virar! Alguém! Boa! Ai! Tá bom daí! Vamos no chão! Trata! Vamos no chão! Trata! Vamos no chão! E a hora! Trata! Trata! Peito! Peito! Trata! E a última chance! Toca e volta! Passa! Um no chão! Trata e volta! Vamos! Um no chão! Trata e volta! Vamos! Continuando ficar na sana! Essa é a minha erva! Galera! Estala! Ai! Vem! Ai! Jupe de palma! Um! Vai lá! Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Um! Dois! Três! Quatro! Quatro! Bora! Três! Oito! Sete! Seis! Vem! 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 Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Quatro! Prepara! Vai! Vamos! Vamos! Segundo! dance! Vem! Dois! ум! Vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, dois, três, três, quatro, 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 três, o que tem rapidinho, bora. Bom. Um, dois, dois, três, quatro. Abre do gato aqui Vista o joelho Vista E aí, toca Soca Trouxeira E um não pressa Vamos lá Quanto é como o que é bonito O que ele tá pegando é tio Posso? Vamos ver ele mais Posso agarrar, hein? Posso agarrar Você liga aí no processo Posso agarrar Mata de fósforo hoje aqui Posso? Dois passos Um passos só Viu? Vamos ver Vai lá na frente Marcha e passa Um passos só Um passos Se acertar Eu pulo Vai Eu vou assagarrar aqui E volta o chassê Dois passos Dois passos Passa a base Chassê Basta Tudo bem? Vem, vem Vem, vem, ok Posso? Posso? Direito! Não é isso Só vai que pensa Começa Mas a mão é do outro não Marcha, marcha Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco Um, um, dois, duas Feio uma, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco Vou ver présent Acabou, você tem ele É muito nervoso A gente faz uma dessa coisa A gente faz uma dessa? A essa não Maravilha Maravilha Dá-me, dá-me, dá-me Boa Barão Ruisa Toz Barão Barão Dois mansagem Barão O chão da cabeça em ver a vida. E aí, um boiço. Chassé. Dá uma pautinha. Um, quatro, três, dois, três. É a última do jogo. É a última do jogo. Múmero da massa. Não, vai não. Eu vou puxar logo esse ponto. Então continua. 4, 3, 2, 4 Fim bom! É o que? Perfeito! A primeira ideia é aquela Alice! Tchau! A primeira ideia é aquela Alice! Rápido! Rápido! A segunda ideia! 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1... Mais e mais, mais. Um, dois, 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 três, dois, dois. Aliás, nos seguintes. Última vez. É a última vez. Prepare. Empat. 3, 2, 1... Bambam. Bambam. Vamos lá. 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 Vamos lá.